Caralho, que fracasso. As pessoas precisam acreditar que a gente quer transar. Ela falou boa noite e me deu um beijinho. Fábio. Bonito com essa série assim, né? Bonito, né? Parece que... Evidências do amor. Tã-tã-tã. Evidências do amor. Voltando pro cinema agora, mas cinema é meio que sua segunda casa há muito tempo, não? É, o cinema foi uma coisa que eu descobri com o meu passado Me Condena, que foi um sucesso de cara, assim, e fazer rir no cinema também é diferente. E eu gosto de poder transitar por lugares, assim, e voltar com um filme leve, simpático, divertido, agradável, gostoso. É um filme que junta as pessoas, sabe? É um filme pra ver com o namorado, com o namorado, marido, mulher, pra levar família. É um filme que tem essa coisa de, não, não acredito. Sabe assim, é um filme que você sai querendo abraçar alguém, isso é muito legal. Eu tô sendo atormentado por uma música que não sai da minha cabeça. Evidências do amor. Evidências do amor. A nossa música. Diz que é verdade e tem saudade. Música chiclete, né, Marcos? Não, 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 não. Quando eu toco especificamente evidências. Não. Ela me faz voltar ao passado literalmente. É como se o meu corpo fosse teletransportado por uma memória ruim que a gente teve. Briga, só ruim, tudo ruim. Caramba, é curioso isso que você disse, porque eu tenho isso também. Com aquela música Brincar de Ser Feliz. O meu pescoço, ele teletransporta diretamente pra boca do meu ex, o Guga, é uma loucura. Imagina a gente velhinho, a gente vai lembrar disso pra sempre. No casal, você é o que ama mais ou o que ama melhor? Eu sou o que ama mais, definitivamente mais. Porque eu sou muito amor, eu sou muito coração. É uma ótima relação, eu era um namorado perfeito. Ninguém termina com ninguém três anos do nada. Porque eu não quero me casar. Por que você errou nisso? Quais são seus defeitos? Nada. Curioso, um homem sem defeitos. E a gente vai brigar. Brigar? A gente vai brigar. Claro que não, amor. Laura, eu vim do futuro, Laura. Ouve o que eu tô te falando. Alexa, é só você não tocar evidências. Tocando evidências em Claro Música. Não, 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 não. Eu sempre confundo, qual que é a evidência? Quem é? Não, senhora. É um batizado. E como é que eu evito um troço que toca em rádio, em filme, em série, em elevador, em apresentação de PowerPoint? Me fala, Júlia. Como é que foi? Quando a Sandy do ano do projeto, você já tava e ela veio depois? Como é que foi envolver a Sandy e o homem da música nessa coisa toda? Isso eu tenho que dizer que a ideia foi minha. É um louvor. Ah, isso eu posso dizer. Porque eu, o Pedro Antônio, o dono da ideia e o diretor do filme, e um dos roteiristas, já tinha um roteiro, me apresentou. Eu adorei, falei, tô dentro, vamos nessa. Falei, quero entrar como roteirista também, porque eu gosto de dar ideia, de fazer coisa, de ajustar. E aí começou a procura de quem é esse par romântico. E aí começa a procurar um nome, um atriz, tem que ser boa atriz, é romântico, tem que encaixar, tem que ser conhecida, tem que ter algum peso. E aí a gente, nomes e nomes, e ninguém, e nomes e ninguém, e um dia eu li uma entrevista da Sandy dizendo que ninguém nunca chamava ela pra fazer nada como atriz, que ela sentia falta disso. Mas na hora eu falei, parecia, cara, é isso, essa mulher é filha do homem, ela é atriz, ela é a Sandy, vamos nessa. E aí avisei, falei pra Warner, foi até ruim ter falado, porque a Warner falou, bom, agora tem que ser a Sandy, senão não vai nem mais ter filme. Falei, calma, calma, pera, segura. Porque era um negócio muito, muito forte o nome dela. E aí eu entrei em contato com ela, eu nem conhecia direito a Sandy, tinha entrevistado ela duas vezes, mas não tinha o menor grau de intimidade. E aí eu falei, Sandy, deixa eu te contar, eu tenho um filme aqui, li, sua entrevista, e acho que você vai amar. Ela me manda o roteiro, eu falei, não, porque o roteiro ainda não tá pronto. Eu vou te dar ideia agora, dê ideia, vendi. E ela falou, olha, pela ideia eu já gosto muito. E aí eu falei, então aguarda que eu tô envolvido nisso aí, já volto. Aí deu seis meses, pandemia ainda, máscara no computador, fazendo reunião de máscara pra não pegar o vírus do computador. E aí eu, né, e aí eu consegui ali junto com os roteiristas, Luan, o Álvaro e o Pedro, chegar no primeiro tratamento que a gente falasse, tá legal. Mandei pra ela e ela falou, é isso, quero fazer. E aí quando entrou a Sandy no projeto, vira uma outra coisa, é a Sandy, caraca, uma dupla improvável. E eu acho também, a gente tava querendo buscar um filme que tivesse alguma coisa, uma novidade, entende? Porque assim, é uma ideia super legal, é uma ideia muito legal. Tem comédia, tem romance, tem. Eu vou lá fazer minhas palhaçadas? Vou. Mas o que que falta? Falta aquele genessequá, falta aquele negocinho. E o nosso temperinho, na verdade, virou o prato principal, porque a Sandy é um fenômeno, é um acontecimento. Só que aconteceu uma coisa curiosa, porque ela topou o filme, mas e aí? Ela é cantora, né? E como é que é? Mas ela se dedicou 700%. Ela estudou, ela sabia cada frase, eu fiquei até um pouco envergonhado, porque às vezes ela sabia o texto muito melhor do que eu que tinha escrito o negócio. Fábio, você tá falando errado. Você tá falando errado. E aí foi muito legal, assim, porque daí a gente começou, a gente fez umas reuniões, a gente se encontrou antes. Um dia eu falei assim, deixa eu ir pra tua casa pra gente conversar, pra gente entender o que que um acha da vida ou não. E a gente começou a conversar um pouquinho, se encontrar, saímos pra jantar, ela ainda era casada na época, saímos com o Lucas também, e a gente foi criando um laço no mínimo de o que que você acha sobre esse filme X, sei lá. E aí começamos a conversar, e aí começamos a ensaiar, e aí foi engraçado, porque ao mesmo tempo eu não tinha nenhuma intimidade com a Sandy. Era uma comédia romântica, então tem carinho, tem fofura, tem pegar na mão. Mas, então já tem essa coisa, não tem intimidade, não conheço. E eu lembro o dia que ela, bem sacou que a gente tava assim, a gente tinha que ter algum tipo de intimidade, e a gente num ensaiozinho tinha uma coisa meio de ficar meio abraçadinho, aí eu tava meio abraçandinho, mas meio e aí, sei lá, né, e aí tinha uma ceninha meio de um boa noite que tinha que dar um beijinho, assim. E nos ensaios a gente só falava, ah, tá boa noite. E aí teve um dado momento nesse ensaio, que ela falou boa noite, e me deu um beijinho. E ali parece que tudo foi assim, ah, tá bom. Quebrou esse gelo. Quebrou o gelo, ela espertamente sacou também, facilitando. Gente, vai dar tudo certo, vamos fazer. Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma coisa meio meta no filme, né? Porque se canta evidências, e eu acredito que evidências no universo do filme é popular por Chitãozinho e Chororó, mas ela é a Sandy e não é a Sandy. É uma personagem. Mas no universo do filme, Chitãozinho e Chororó e tal, existe Sandy e Júnior também nesse universo, e não é ela. E aí eu já tô dando um nó. Eu quase fiz essa piada em algum momento, mas acabou não entrando no filme, porque ia ser um nó do nó do nó. Um nó geral. Que tinha uma brincadeira. Quando os pessoais estão se conhecendo, eu pergunto pra ela, o que você gostava de música? Ela fala Rita Lee. E aí eu falo, Rita Lee? Nossa, mas Sandy e Júnior, nada? Mas isso aí... A gente vai dar um nó na cabeça da pessoa. Essa era boa. Mas a meta da meta, até porque, por exemplo, quando a gente escreveu o filme inicialmente, a personagem da Laura, ela tinha o sonho de cantar, cantava em karaokê, e isso tava antes de ser a Sandy. Então a gente nem pensava em cantora, era uma atriz, não necessariamente precisaria cantar e tal, mas aí quando virou a Sandy, tudo encaixou. Encaixou, inclusive, com a personagem que queria cantar e que, no caso, a personagem tinha um certo meio vergonha de cantar pras pessoas, que é um pouco o oposto da Sandy, né? O filme tá estreando agora em... Em abril, de 11, nos cinemas. E eu sinto que existe uma boa vontade do público com o cinema nacional, que por muito tempo a gente não teve, né? Teve pandemia, o pessoal deixou de ir ao cinema, mas eu senti, principalmente agora em 2024, no finalzinho do ano passado, que as pessoas começaram a olhar com um pouco mais de simpatia pra filme nacional, né? Todo aquele preconceito que vem, é tudo igual e tal, eu senti que deu uma esvaziada e tem até um pouco de variedade aí. Variedade numas, né? A gente tem biografias, tem comédia e tal. Mas tem Nosso Lar também. Tem Nosso Lar, né? São filmes de propostas diferentes que o público tá voltando pro cinema. Você sente isso também quando você conversa com as pessoas, quando você conversa com atores, quando você conversa com o público nos teus shows e tal, as pessoas levantam, tipo, ah, a gente sente falta de te ver no cinema e tal. Como é que tá essa retomada pessoalmente pra você? Eu senti assim, logo depois da pandemia, foi um pavor pro cinema de um modo geral. Sim, todo mundo. Eu lembro quando eu lancei O Palestrante, que foi um filme que eu gravei lá, filmei lá em 2017, 18, e aí foi lançar no 21. Já tinha uma coisa, meio um filme já um pouco, de alguma forma, já antigo. E aí eu lembro que eu fui ver um dia, eu fui ver como é que tá sábado à noite, né? Quantas pessoas tinham na sala do meu filme? Aí tinham 25 pessoas. Eu falei, caralho, que fracasso. Eu falei, pera, deixa eu ver o filme do lado, que era do Brad Pitt. Tinha 20. Eu falei, ah, não, pera aí. Então eu tô tão falido quanto o Brad Pitt, tá ótimo. Mas assim, eu falei, mas temos um problema em sério, porque o Brad Pitt é que tá lotando a sala dele. É um filme de ação. O Brad Pitt, sei lá, né? E não tinha gente. Eu falei, caraca, o cinema deu uma esmiuçada. Claro, pandemia, as pessoas ficaram em casa só assistindo coisa. Eu acho que elas queriam, tanto é que o teatro voltou muito bem. O teatro voltou lotado, porque é ao vivo, é uma experiência que você não tinha na pandemia. O que eu sinto desse ano com o cinema também é que as pessoas estão um pouquinho cansadas de série. Porque agora tem muita série. E você começa a assistir série, aí são oito episódios, dez episódios, e você fala, qual série que eu tô assistindo? Meu Deus, saiu a segunda temporada daquela série que faz dois anos que eu não assisto. Meu Deus do céu, as pessoas começaram a ficar um pouco aflitas com série. E cinema é? Vai lá, duas horas, acabou. Você não se compromete com esse troço. Já viu, gostou, gostou. Tá maravilhoso. Assistir foi. Então eu acho que o cinema deu uma acordada, inclusive, pra geração nova. A juventude tá achando o cinema moderné, irmão. Tem hora marcada, olha que diferente. Não é quando eu quero. Não pode pegar celular. Não pode pegar celular. Tem que ficar mudo ali. Pode em teoria, né? Na prática, tem que jogar sapato com as pessoas. Tem um pouco. E aí, então, acho que gerou uma coisa assim. E aí, um monte de filme legal também. É isso. O filme da Ingrid é muito legal. O filme do Claudio Bochecha é legal. Mamonas é o nosso tipo, por acaso, O Nosso Lar. Mas todo mundo adorou. Então, começou a ter possibilidades. E o público começou a querer variar. Querer ver. E a comédia romântica tem uma coisa muito do imaginário do brasileiro. A gente assistiu muita comédia romântica americana mesmo, assim, na nossa vida. Então tem uma coisa que é gostoso, gostoso. E até hoje me falam muito do filme do Navio. O filme do Navio é aquele filme, você é menino, você é casando. Então as pessoas gostam. E eu comecei a ir por esse filão. Fiz Meu Passado Me Condena, um e dois. Aí depois eu fiz o filme com a Dani, o palestrante. Tem umas coisas de comédia romântica que eu fui atacando, assim. E esse tem muito do romance, assim, nesse filme. Porque é um filme de relacionamento. Sim. Né? E também foi uma coisa. Quando eu chamei a Sandy, ela falou. Cara, mas eu não sou comediante. Eu não sei fazer piada. Eu falei, fica tranquila. A piada faço eu, a fofura faz você. Você é a fofa. Mas é a fórmula da comédia romântica. Exatamente. E eu falei pra ela, vai dar certo. Eu falei, a gente precisa dar liga. As pessoas precisam acreditar que a gente quer transar. É isso que as pessoas precisam acreditar. Não é comédia romântica que a gente precisa acreditar que esse casal beija. É o Billy Crystal e o Meg Ryan. É isso. A gente tem que entender. Porque, de alguma forma, a coisa... Porque a Meg Ryan é linda. O Billy Crystal é curioso, digamos. Mas a gente olha e fala. Ah, tudo bem. Dá um match. E isso aí. Eu falei, Sandy, as pessoas precisam achar que a gente se pegaria. Se as pessoas olharem na tela e acharem que a gente se pega, é ponto pra gente. Isso que eu falava. Falei pra mimar a mesma coisa. Então eu falava, a gente precisa ter toque durante o filme, né? Na gravação, lógico, né? Olhar na mão, pegar, abraçar, beijo, encostar. Porque as pessoas precisam se identificar. Elas precisam olhar. Um relacionamento vive de... A gente se ama. A gente beija na boca, de língua, e tira roupa. Então a gente precisa ter isso na câmera. E eu acho que isso tem. Legal. Eu sei que você fez um filme que não é exatamente uma comédia, né? O Entre Abelhas. E eu sei que, provavelmente, os projetos que chegam na sua mão são comédia. Porque é o seu trabalho. É como você se coloca como artista. Mas tem aquele bichinho que bate a você e fala, putz, eu quero ir arriscar um troço diferente aqui também. Faz um apelo pra você. Não, arriscar um troço diferente, eu acho que é a... Você falou bem. Porque muita gente fala, você quer fazer drama? Não sei se eu quero fazer drama. Eu quero fazer um troço diferente. Se é drama, muito que bem. Se é um documentário, ué, vamos embora. Vamos nessa. É lógico. Eu sou da comédia. Eu gosto de fazer comédia. Eu gosto de fazer as pessoas darem risada. É onde eu transito. É onde eu gosto de estar. Então eu geralmente levo tudo meu pra esse caminho. Até programa. Que história é essa? Poxa, são histórias. Mas que acabam virando engraçadas e eu vou transformando em graça. Então eu tento tudo trazer pra esse meu mundo. Mas eu tenho ideias na cabeça de coisas sérias, de filmes, de livro, de coisas um pouco mais pro drama. Eu já dirigi no teatro o drama, já escrevi drama no teatro. Então no fim é um pouco assim. Se eu tenho vontade de contar aquela história, se eu acho que aquela história vai pegar o público. Porque eu tenho uma coisa muito que fica batendo na minha cabeça assim. É claro que eu quero contar a história que eu quero contar. Mas eu quero que as pessoas vão assistir as histórias. Então não me adianta fazer um filme maravilhoso, genial, brilhante, que 30 pessoas viram. Eu prefiro fazer um filme que eu goste muito e que não seja conceito, que não mude os rumos do cinema. Mas que seja bom, que eu considere bom. Mas que dê ali 2 milhões de espectadores. Que eu quero ser visto. Eu quero que as pessoas vejam aquilo. Então o meu olhar também é um pouco pra esse caminho. E não é, então eu vou me vender pra só fazer coisas comerciais e tal. Não é isso. Mas é que eu quero comunicar. Claro. Eu quero que chegue nas pessoas. Então, lógico, a comédia ainda mais tem esse apelo. As pessoas gostam de ver uma comédia, gostam de ver um filme assim, com uma comédia romântica. Mas eu tenho ideias malucas pra fazer uns troços esquisitos. Então beleza, vamos esperar uns troços esquisitos aí, que a gente gosta de ideias malucas. Então boa, tamo junto. Então dia 11 de abril. 11 de abril no cinema, somente no cinema de todo o Brasil, Evidências do Amor. Eu, Sandy e Evidências. De algum desse você tem que gostar. Assiste aí. Assiste aí.